falou pessoal nelson ferinha do arrocha aí tamo junto aí 2018 pessoal no busão em já temos 2016 2017 vamos agora 2018 tô pegando do youtube aqui em pessoal propaganda não esquenta cabelo sair do site sua música está em manutenção é só aqui ó virgínia lulli muda encantador 3 viu virgínia lulli tem esse cd dela 16 músicas sensacionais brilhada do saudoso beto carreira tem também o canal dela que é trapinhas tube vamos lá pessoal pegar o nosso ônibus bacana o bicho usou ficou bacana tamo aqui na garagem da gordinha aqui pra mais mais três dias que eu não não né pessoal estamos saindo de feira de santana um ligar fechou saindo de feira de santana e vamos até a cidade de milagres pessoal saíram a cidade de milagres a bahia sair show de bola nadson ferinha do arrocha agora 2018 pessoal é o pessoal está lançando 2017 né final de 2017 é para 2018 né começo de 2018 lá no meio do ano lá nesse aí o nadson ele solta dois três vídeos é cds por ano né por ano né pessoal então é cada três três sei lá e solta muito é isso aí é que faz alguns tá fazer tudo não é isso aí pessoal na adson ferinha do arrocha bacana tira fotos que essas fotos vão todas vão todas para o nosso resumão viu show de slides viu isso aí bacana e quando é buzo é buzo né quando é carreta é carreta é sempre hashtag resumão de slides vamo lá no canal do carnal e agora show de bola Que legal Ferinha do horror Tá pegando as músicas desse CD Aqui da frente Esse CD aqui da frente Tá bacana demais Gostei demais das músicas Tirando muitas fotos De que é salvador Isso aí Deixa eu ver pra onde eu vou aqui Direto Direto Sentindo o Rio de Janeiro Que que é Rio de Janeiro Vitória da Conquista Vamos lá Minas Gerais e Bahia Vamos embora Isso aí Pau na máquina Ferinha do arrocha Nadson Isso aí em 2018 Pedido do canal O pessoal pede aqui Cadê o Carlão Tem o Nadson Já tá lá Já tem 2016 Faz o novo Faço Só eu achar os links As fotos certas A gente faz Né pessoal Quando você vem pedir Aí ó Ponto sobre o Rio Jacuípe Foto Aí pro nosso resumão E vamos tirar foto do Rio Né Rio bonito Pra caramba Aí né Olha que legal Olha que foto bacana Né Vamos ver do outro lado Pessoa como é que tá o Rio Olha que bonito Olha Essas pedras Aí Estão no mapa Aí a Abuso Roberto Restanha Viu Isso aí Vambora Então pessoal Aí é só você mandar O site Sua música Viu Que é o site De De áudio Aí Ou Ou CD Completo No Youtube Não adianta mandar Aqueles singles Né Que é aqueles Clipezinha De um minuto e meio Lá Que não vai virar nada Viu Você mandar aquilo lá Eu não vou fazer Porque Não dá Tem que ser Completo Beleza Que ser completo Esses vídeos aqui Eu não faço edição Só nos outros lá Posto Velho Body A rede de posto Velho Body Isso aí Vambora Com Naxon Então você pode escolher Três sites aí Então Se você me pedir Você pode escolher É sites de áudio É o palco MP3 No site Ou o site Sua Música Ou também O site Ou O Youtube Mesmo Né Mas Se decompanhando Isso aí Pra você que não tem Uma Uma foto Bacana Aí Que nem a do Nádison Aí O Ferinha Do Arrocha Você faz o seguinte Eu vou deixar aí Na descrição O canal do AD Studio Vai lá e vê lá Ele é De Aracê Aqui da Bahia Mas ele Você pede lá Você manda as suas fotos Da minha caidinha Ele faz uma foto Show pra você Aí tá Fotoarte Né O cantor tem que ter Foto bacana Né Pessoal Fotoarte Não adianta tirar aquela foto No espelho E colocar o seu nome Lá Com letras esquisitas Lá Que não vai ficar bom Viu pessoal Tem que mandar pro profissional Né Até estudo É isso aí Bora Nada Sou Ferinha Do Arrocha Pau na máquina Sai daqui Show de bola Opa Isso aí Mais um Vamos pra cidade De milagres Né pessoal Tá Deixa eu ver quantos quilômetros Deixa eu passar aqui Primeiro Essa carreta A gente vai ver Tão te caindo Já Tá faltando 50 quilômetros Opa Briguete tá lá fora Briguete é a cachorra Do vizinho Aqui Pessoal Ela fica direto Já participa Dos nossos vídeos Né Que ela Passa alguém aí Ela já late Os noi Aí Você está em Rafael Jambeiro Pessoal Aí ó Lençóis Barreiras Brasília Sai Tirei foto Deixa eu voltar aqui Um pouco Pera aí Tira a foto Que ia apertar O lugar certo Pessoal do grupo Terceiro turno Aí também Tá com essa carreta Aí do lado Ó Pessoal do grupo Terceiro turno Aí Lençóis Barreiras GQF Pessoal Vambora Show de bola Direto Direto Falta 50 quilômetros Do nosso Simulador Pra chegar em milagres Opa Pegamos carreira Pegamos carreira Na frente Fiquemos fazendo hora Pegamos cegonheiro Aí Bacana Nadison Ferinha do arroja Temos a carreira Vamos ter a carreira Aí Pedra da boca Isso aí Tatinho Bahia Viu pessoal Viu pessoal 500 visualizações Tem uma carreira Top show Tá Então não deixe de Compartilhar Né Aquele joinha Né Se inscrever no canal Marcar no sininho Marcar no sininho Se fazendo essas coisas Aí Vai estar de bem Aqui no canal Isso aí Eita Nós estamos aqui Vamos atrás da carreira Aqui de carro Fecha do quarto E deixe o seu coração Leva uns dois Desse aí Pra casa Aí Leva não Que não tem dinheiro Pra pagar imposto Que paga de seguro De imposto Melhor deixar quieto Vou mandar de fusca Mesmo Que não paga nada Vai em fusca Os fusquinhos Aí Fusquinha da Virginia Lully Que é Rosa Ela adora rosa Isso aí Vambora Minha gravações É Eu peguei a foto Aí Pessoal aí Que faz Aí Eu pegando No Google Essas fotos Do pessoal Por isso Que eu peço Pra você Mandar Sua música Que aí Às vezes O cantor Que nem o Nádio Só tem Muitas Tem milhares De fotos Agora O cantor Da sua Cidade É um cantor Que ninguém Conhece Às vezes Não tem foto Então você Tem que mandar O link Do sua Música E também Mandar O link Do Facebook Do camarada Do cantor Ponto de apoio De milagres Pessoal Aqui Show de bola Ponto de apoio De milagres Ô tio Onde você vai Aí Com essa Essa máquina Aí Estamos chegando Em milagres Pega essa Rampa Aí Então É isso Aí Pessoal Bacana Posto policial De milagres Opa Nessa foto Não Essa aqui Ó Todas Essas fotos Vamos lá Com o nosso Resumão Bem-vindo A milagres Bem-vindo Isso aí Show de slides Pesou mais de 70 Fotos Bacana demais Deixa eu ver Onde nós Vamos parar Vamos parar ali Ó Nessa garagem Aí Vamos Guardar O nosso Nosso Busão Que esse busão É muito bonito Não dá pra ficar na rua Ladrão Ladrão na rua Aqui no Brasil Na rua E tudo que é lugar Tem ladrão Isso aí Estamos chegando A outra Segura aí Vamos guardar aqui Nosso busão Lindo 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 Tira foto Entrando aqui Com a outra câmera Procurando aqui Isso aí Chegando aqui Isso aí pessoal Quero agradecer a todos vocês Se inscrevam no canal Viu Deixe De se inscrever não Que o canal não ganha nada É só pra fortalecer o canal Tá Pra ficar Incentivado Vê que tem bastante inscrito E o cantor também Vai ser mais divulgado Né Principalmente Os que não estão São muito conhecidos ainda Né Tá começando Agora Então isso aí pessoal Vamos desligar o bicho Vamos estar aqui Pra desligar o bicho Beleza Abri a porta Tem um descer Show Vamos aguardar um pouquinho A música terminar E nós vamos Terminando nosso vídeo Viu Muito obrigado a todos Fui